Olá amigo, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você veja este, esta é uma mensagem de Deus para você, claro, sempre é hora de falarmos com Deus, veja bem ele está dizendo para você a todo instante, te conserta, vem para o meu lado, vem me conhecer, vem falar comigo de fato e exatamente como você tem que falar comigo para que você veja tudo aquilo que eu posso dar para você, assim diz o Senhor, veja, ele vai te dar tudo aquilo segundo aquilo que você busca com ele, se você não busca nada com ele, se você não sabe o que busca, como é que ele vai poder te entregar alguma coisa? Ele só pode te entregar aquilo que você realmente tem certeza de que é aquilo que você quer e de que aquilo que você quer realmente te fará bem. Não adianta você pedir uma Ferrari para ir para uma praia se em primeiro lugar as estradas não são favoráveis para andar uma Ferrari, não adianta, nós não temos estradas para isso. Então é mais fácil você pedir um fosquinha, você vai de qualquer forma até a praia, mas conserta-te e veja do que é que Deus pode fazer por você. Não é tão difícil assim não, afinal de contas ele ordenou ajudar que buscasse a ele, que o buscasse em todo o tempo, em todos os instantes, de todas as formas, porque ele, somente ele, é que é o Deus de nossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, e que se observássemos as leis e os mandamentos, de fato, ele estaria conosco em todo o tempo. Lembre-se que lá atrás, bem lá atrás, o rei Asa clamou ao Senhor e disse, Ora, ele estava na frente de uma batalha, tinha uma multidão contra ele, e ele pediu, Senhor, não permita que o homem prevaleça contra ti. Senhor, eu estou clamando a ti, porque eu confio no teu santo e sagrado nome, eu confio em ti, eu estou clamando a ti, porque eu sou fraco, porque eu estou na tua presença e eu sei que, sendo fraco, tu me fortaleces. Então, cadê? Cadê a tua confiança? Por que que você ousa dizer que não, que não pode confiar, porque só confia naquele advogado, naquele médico, naquele engenheiro, naquele outro fulano, na força do teu dinheiro, no teu dinheiro que está no banco, enfim, você confia em tudo e absolutamente não confia em nada. Lembre-se, saiu ao encontro de Asa, o profeta, e disse, Ouvi-me, Asa, e todo o Judá, e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Mas se o deixardes, ele é que vos teria que te deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos, não havia paz, nem para os que saíam e nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa, estas palavras e a profecia do profeta filho de Obede, cobrou o ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Veja só, isso é a palavra de Deus? É a palavra dele que ainda vale para você? Ou acaso ele só é o Deus de ontem, ele não é o Deus de agora? Será que ele é só o Deus que já passou? O Deus que já disse, que acabou o fim? Aquela palavra só tinha um endereço fixo? Era só para Asa? Não, aquela palavra é para você. Ele vai te guardar no dia da angústia. Ele vai te salvar de todos aqueles que estão contra você, de toda essa multidão que está na tua frente, de toda essa gente que está tentando te derrubar. Não temas, não te assombres, porque eu sou teu Deus, assim diz o Senhor. Então fique de cabeça levantada, de olhos, olhando para cima e para frente, a fim de que você possa ver mais adiante, a fim de que você possa encontrar os olhos do Senhor, a visão da verdade, a visão da justiça, a visão daquilo que realmente vale para a tua vida. Ou seja, você vai encontrar com o profeta, e o profeta também te falará, como falou a Asa, falará a você diretamente que se você deixar o Senhor, ele então é que te deixará, ele então é que te deixará. Agora, se você o buscar de todo o coração, se você realmente sair em busca do Senhor, em oração, em jejum, em lágrimas, enfim, se você realmente o buscar de coração, ele vai se deixar achar. Ele não está tão escondido assim. Quem está se escondendo é você. E você está se escondendo por causa do teu pecado, por causa dos teus erros. Porque na tua angústia, na angústia com que você busca o Senhor, veja, todos que se voltaram ao Senhor nessa angústia, encontraram o Deus de Israel, porque o buscaram de coração e foram por eles. E por eles foram achados. E foi achado, Deus foi achado por eles. Por quê? Porque ele não se esconde de você. Naquele tempo, que conta a palavra, não havia paz. Nem para quem saía, nem para quem entrava. É exatamente o que está acontecendo hoje. Não temos mais paz. Nós temos guerra, nós temos desolação, nós temos mentira, nós temos pessoa contra pessoa, irmão contra irmão, pai contra mãe, filho contra mãe, contra pai. Enfim, nós temos toda essa ganância, essa conturbação à nossa volta, porque todos os habitantes estão perdidos por conta de todas as perturbações, por conta de toda mentira, a mentira que cada um aceita como sendo para si, como sendo verdadeira. A nação é contra a nação, cidade contra cidade. Nós estamos vendo gente querendo derrubar o nosso presidente, gente querendo tomar a nossa Amazônia por conta de mentiras, por conta de basófias, governador querendo derrubar o presidente, enfim, gente querendo somente a destruição. O único presidente que chamou o povo a ir às ruas e se ajoelhar e clamar a Deus e falar pela verdade, porque a verdade verdadeiramente vos libertará. Então não se desfaleça a tua mão, porque a tua obra terá recompensa, você será recompensado porque você está empenhado numa grande obra, numa grande sorte de beneficências, de coisas boas para serem feitas. Então lembre e renove as tuas forças, porque o Senhor te manda dizer que sim, Ele se deixou achar pelo clamor do teu coração, por conta da misericórdia dEle, por amor ao Seu santo e sagrado nome. Não é porque nós temos merecimento. O Senhor te abençoe, o Senhor te proteja, o Senhor te guarde, o Senhor te liberte, o Senhor te restaure, em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. amém, 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 amém. Beijos. Bye. Fui.